Fazendo um videozinho aqui da Colônia para que vejam como aqui é sossegado, não tem ninguém. Aqui é o barzinho, aqui é o barzinho, aí tem salgado, tem refrigerante, aí aqui é o freezer, onde tem sorvete, aqui é a geladeira, onde tem gelo, e aqui é a salona bem grandona, onde você descansa, sala de sofá, e aqui para dentro, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui para dentro, aqui para dentro é a cozinha, porque está escura, a cozinha das meninas trabalham, olha, como é grande, aqui é enorme, salinha de estar, eu ando ali só no celular, descansando, aqui é café, e aqui mais para frente tem outra saída para lá, eu deixei aqui, tudo organizadinho, isso aqui é a porta da saída para a calçada, aqui é o piso da autente, aqui é a sala do... que está entrado também, aqui é a escada que dá acesso aos apartamentos, vai lá para cima, aqui é a escada que é muito alta, só que... passa um pouquinho aqui, olha, o segundo andar lá em cima, né? Aí aqui é o piso aqui, é subir, subindo aqui para a escada, e só para cima, eu vou descer mais um pouquinho aqui, olha, para se dar uma filmadinha aqui na... no refeitório, aqui é o refeitório, olha, refeitório, olha o tamanho, o tamanho da sala aqui de cadeira, bem no meio, isso aqui é o refeitório, as cadeiras tudo vazias, o tamanho da sala, o que eu estou fazendo com o vídeo, aqui é um pouco mais ligeiro, aqui, olha, banho, banheiro ali, do outro lado, espelho aqui, a palavra mãe, o sanitário aqui, olha, meu espelho bem grande aqui, e a cozinha para entrar para lá, olha, olha, banheiro aqui, aqui, que é fora, aqui é a lavanderia, as meninas lavar roupa, aqui é o almoço pelo encanto, aqui é mais apartamento aqui, não, Obrigado.